E aí, galera! Tudo bem com vocês? Por aqui, na paz, fazendo uns vídeos de buenas pra vocês. É, baby! Galera, vocês já pensaram se é justo o valor que se paga nas repúblicas, no pensionato, nos albergues, nos hostels, nos hotéis, por aí? Hum... Interessante esse questionamento, hein, Patrick? Bom, esse vídeo já foi falado, mas foi falado sem camisa. Daí eu tinha que fazer esse vídeo com camisa, né, galera? Porque tem gente com preconceito. É, não gosta de ver um cara falando sem camisa sobre preços de repúblicas. Daí fala que perde a credibilidade. Então eu tô aqui, ó, com camisa pra fazer pra vocês. Galera, já começa aqui, pô, preço justo. O que é um preço justo? Preço justo, galera, é comparar preços da média, sim, e ver se tá muito acima ou abaixo. Se oferece muita coisa ou pouca coisa. É, comparar com a média do local da sua faculdade. Vamos pegar aqui na USP, por exemplo. Um lugar que oferece lá dentro tudo o que você precisa de entretenimento, esportes, estudos, locais pra estudar. Vocês acham que vocês precisam de um local muito moderno, muito grande pra ficar na república? Não, galera, porque o máximo que você vai ficar mais é fim de semana. E fim de semana às vezes você vai tacar o... E vai fugir pra casa dos seus pais, já que eles não moram muito longe. Então vai comer a comidinha da mãe. Ai, que gostoso. Ai, 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 que comidinha gostosa da minha mãe. Eu adoro. Vocês acham que vocês vão ficar lá comendo de bandejão fim de semana? Não, galera, então se nem durante a semana você para lá. Só vai lá pra dormir e roncar. Só vai pra isso, pra dormir. Pra que você quer um quarto tão grande, galera? Não, não precisa. Vai lá e pega um cubículo. É claro que se tem um cubículo, você tem que falar na cara do dono. Pô, quanto custa isso? Se ele falar pra vocês 800 com, daí você dá uma risadinha. Tá bom. Obrigado. Não quero. Desculpa aí, galera. Tá sumindo a voz aqui. É só falar não quero, galera. E vai pesquisar em outro lugar. Então, tem uma ideia de ser justo ou não. Se você curtiu esse vídeo, dê seu comentário. Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Dê seu comentário também. Dê seu gostei. Importante, galera. Faça um vídeo pra vocês. Se vocês estão curtindo, eu vou seguindo isso. Se vocês não estão curtindo, eu vou seguindo aquilo. E me sigam nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter e Facebook. Eu sou o canal Todos Links. E assina o canal. Galera, dá uma forçinha aí. Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai lá e te avisa. Beleza, galera? Até mais!